Olá pessoal, professor André do curso pré-vestibular Meta. Dicas então aí para a prova da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vestibular então da URIC está se aproximando. Vamos então a algumas dicas de física. A prova de vestibular da Universidade Federal costuma ser bastante tradicional, já faz muito tempo, que eles trazem o conteúdo muito bem dividido ao longo dos três anos de ensino médio. Então não vale, não tem aquela pergunta o que mais cai, alguma coisa salvadora aí de última hora, deve aparecer um terço, um terço de primeiro ano, um terço de segundo e um terço do terceiro ano do ensino médio. Prova bem distribuída. Claro que existem conteúdos que não podem faltar nessa prova, como por exemplo a parte de circuitos, certamente vai cair, a parte de física moderna, uma ênfase muito importante, a estrutura atômica, o modelo atômico de Bohr, o modelo de Rutherford, que foi quem introduziu então o modelo de Bohr, uma parte de física nuclear, os decaimentos, meia-vida, e o efeito fotoelétrico, a parte de quantização da energia eletromagnética. Constante de Planck, relação entre energia e a constante de Planck, isso é um detalhe bastante interessante, certo? Daria pra, valia a pena dar uma olhadinha aí na última hora. Um outro assunto muito importante na prova da Universidade Federal é a parte de mecânica. Certamente a prova deve iniciar com as questões de mecânica lá do primeiro ano do ensino médio. Então não vamos descuidar, vamos lembrar das três leis do movimento, as três leis de Newton, né? Primeira, segunda e terceira lei, lei das massas, isso é algo bastante importante. Uma outra coisa que certamente deve aparecer, e aí também tem que ter um cuidado bastante grande, são as questões de gravitação, certo? No mais, pessoal, eu acho que é muita tranquilidade, né? Tá relaxado na hora da prova, uma garrafinha d'água e vai dar tudo certo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho